Voltamos com o modo carreira jogador e é o seguinte, temos alguns jogos, temos aqui um jogo inusitado, vocês pediram para eu jogar nos comentários, a gente vai ter um amistoso contra o Real Madrid, só que eu não vou estar defendendo o Flamengo, eu fui convocado para defender uma seleção do mundo, vai ser no mínimo curioso isso aqui, porém a gente tem os jogos do Brasileirão primeiro e a gente tem que vencer porque o Flamengo não sai daquela meiuca ali do Brasileirão. Fica ali ó, décima, nona, décima segunda posição, vamos ver se a gente consegue hoje dar um pulo aí melhor, maior na verdade e talvez conseguir escalar e chegar mais para frente lá na tabela. Olha só, Flamengo e Bahia, vamos para o primeiro jogo, mas já deixa o like e se inscreva no canal. E a bola está rolando, a bola está rolando, o Flamengo sai com ela, vamos embora. Boa roubada do Gerson, vou tentar me mandar, mas o Gerson não passou. Boa jogada, Gerson, tocou, o toque não foi bom né, o toque não foi bom, foi muito na frente, Flamengo tenta. Vai rolando a bola, Arrasca. Vamos tentar aqui o voleio, pegamos mal né, pegamos mal demais. Bora lá, já toquei aqui no Arrasca, Arrasca devolve. A gente já vira boa a bola no Vidal. O Vidal fez a finta, é falta. Falta no Vidal, já vou pegar a bola, que a gente tem uma chance de ouro. Vamos lá. Lá vai o Lucas na batida, nossa, passou perto mano, até me arrumei aqui na cadeira. Vamos lá, boa jogada. Gabi, a gente vai girando, tocando bonito, procurando um espacinho aqui. O Gabigol tocou mal, a gente teve que vir buscar. Tem o Arrasca no meio, o Arrasca. O toque não foi legal, mas também o Arrasca desistiu né. Primeiro tempo decepcionante, Flamengo não criou nada, a não ser aquele chute que a gente deu de voleio. O resto aí foi bem mais ou menos. O Flamengo levando o Brasileirão com a barriga. Levando ali, sem muita importância. E pô, é um título muito importante. Ah, quase mano. Vamos tentar ganhar aqui, o passe não foi bom, mas a gente ajeitou no Ayrton. Ayrton tenta, a Arrasca vai sair, o goleirão saiu. Vai, 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 não deixa sair não pô. Boa bola, já soltei no Arrasca, ele devolve. Mano, eu tentei fazer um corte na verdade, um fake shot. Eu ia fingir que ia chutar mano, só que aconteceu isso. Olha o Everaldo recebeu, boa bola. Meu pai, meu jogador ali deu um pulo, acho que foi o Mateuzinho. Everaldo com ela, vai, não desiste. Everaldo cruza pra fora. Boa bola. Já toca. Na velocidade, a gente chega, botou na frente o tapinha, golaço. Gol! Pra fazer um bonito gol. E tirar essa zica aqui, que o time não tá bem. Aí foi uma boa jogada. Ayrton Lucas tocou, a gente sai na frente do zagueirão, tentou puxar. E aí, mano, a chapada do cara é diferente. Ai, ai, ai. Vidal fez um pênalti muito desnecessário, Vidal. Ô, Vidalzinho. Ayrton Lucas, a Deep Web fica pistola. Cara, olha que pênalti desnecessário, mano. Ficou ali puxando o cara, depois ainda calçou ele. Tava 1x0 pra gente, não precisava disso. O Jacaré agora tem a chance. Vai pra batida. Vai, meu goleiro, tamo com você. Uma batida forte. O Bahia cala o Maracanã. Vitor Jacaré marca. E esse pênalti em Vidal, que pênalti bobo. Vamos tentar ganhar a bola aqui. Tentei tocar aqui no Pedro. Everton Ribeiro pode tocar lá na ponta. Chegou na ponta. Cruzamento. Pedro, vai tentar. Vai sobrar. Pegou o goleiro. Vai vir a marcação aqui colada na gente. Escapamos do primeiro. Vai levando. Já solta aqui do lado. O Maracanããzinho. Solta a bola, então, mano. Solta a bola. É, rapaziada. É mais um empate. O time que mais empata na história do Brasileirão. Impressionante isso, velho. Agora bota na conta do Vidal, né? Porque é um pênalti muito bobo. E com esse empate, a gente cai pra décima primeira posição, mano. Que coisa chata ficar no meio dessa tabela. A gente não sai daqui. É impressionante. Enquanto isso, ó. O São Paulo é o primeiro com 27 pontos. E pior que a diferença nem é tão grande. Pelo que a gente tá fazendo, Brasileirão. Pensei que os caras lá da frente já tá com uma pontuação muito maior. Mas a gente tá com 19. E o quarto tá com 24. Tá bem embolado, Brasileirão. Essa é a verdade. E chegamos a 29 gols em 27 partidas. Mantendo uma boa média. Bom, agora é o Fortaleza. Fortaleza é um time encardido de se enfrentar. Só que eles não tão tão bem no Brasileirão. Tão na décima quarta posição. Mesmo assim, sempre é jogo difícil. Ainda mais na casa dos caras. Ó o time deles aí. É um time bem daorinha. Bem treinado pelo Vovôgida. E agora o nosso time está sim. Alguns jogadores cansados. O time não vem atuando bem no Brasileirão. Vocês estão vendo comigo. A gente tem marcado os gols. Mas o time não tem criado muita coisa. Tem levado aí uma preguiça gigantesca. Vamos ver o que vai rolar aqui. Bola rolando já. Olha, quase roubamos. Quase roubamos. Derrubamos o cara ali. Quase levamos a bola. Mas jogo que segue. Saiu mal. Gabi. Gabi. Vai carregando. Tocou. Já soltei no Arrasca. Arrasca tentou o drible. Tentou passar no meio dos dois. Tira dali o goleirão. Boa bola. Tem no meio, né? Toquei no Gabi. Gabi deu um jeito. Cruzamento. Tira de novo. Flamengo vem para cima. Fortaleza se defende. Boa, Thiago Maia. Ganhou bem. Muita marcação. Ai, caramba, mano. Nossa, não deu nem para respirar ali, né? A gente vai e recupera a bola. Boa recuperação. O Flamengo tenta manter a pressão inicial. Olha a jogada. Arrasca esqueceu da bola. Arrasca esqueceu da bola. Não. Não. Não é possível. Não é possível. Thiago Galhardo. Thiago Galhardo marca e abre o placar para o Fortaleza. Que isso, mano. A gente começou até bem o jogo do Flamengo, mas sai atrás. É inacreditável esse time. Bora, bora. Vim buscar a bola aqui. Toquei errado. Briguei. Vamos bater cruzado. É isso. É isso. Pega a bola e vamos. Não pega a bola, então deixa. Então, pô, fez o si. Fez o si do nada. Mano, um a um. Uma bola sobrada. Aí é a função do artilheiro, né? A função do artilheiro é isso, ó. A bola sobrada. Os caras baterem o cabeça. A gente está bem posicionado para fazer o gol. Tentar ganhar essa bola aqui. Toquei de lado. Vidal. Tocou na frente para o Gabigol. O Gabigol vai na briga. Perdeu no corpo. Mas marcaram. Falta nele. Temos uma chance boa. Lá vai ele. Na batida. Pegou na barreira. Gabigol vai brigar. Vai sobrar com quem? Vai ou rasca. Aí, boa rasca. Marcação aqui colada. A gente consegue escapar. Tentei mais uma, não deu. Vamos atrás da virada do segundo tempo. Ayrton Lucas. Tocou na frente. Boa bola do Ayrton Lucas. A gente bota na frente. Bateu no cantinho. É, vira, vira. Vira, vira. O Flamengo faz o segundo com ele. Senhoras e senhores. Ele dá aquela provocada na torcida do Fortaleza. Que isso, mano. Um bom passe do Ayrton Lucas. A gente escapa. Na velocidade. Carrega. Bota na frente. E aí, mano. A característica, né? Bater colocado tirando do goleiro. 2x1. Boa. Lá vem o Flamengo de novo. Com o Gabigol. Demorou. Repassei. Dei opção. Ele levou na jogada individual. Tenta a falta. Bateu. Que isso, Gabi? Golaço. Que batida do Gabi. Rapaz do céu. Ele vai até dar um beijinho na bandeirinha. Que chuta. Um flotaço. Primeiro ele errou. Ainda não sei se foi uma falta. Foi isso. Ele foi levando. Mas ele continuou. E aí, mano. Ele solta uma pancada. Sem chance para o goleiro. O Flamengo faz o terceiro. Um jogo que o Flamengo não começou bem a partida. Agora está 3x1, mano. Olha a batida forte e firme do Gabigol. Eles vacilaram. Com ele, lá vai o Lucas. Tem a chance. 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 Para fazer o quarto hat-trick. É mais um hat-trick dele. É, meu amigo. Os caras saíram errado aí, ó. Saída de bola errada. Bizonha do Fortaleza. Aí não tem jeito, né? É fazer o gol. A gente vai passando. A bola aqui. O Flamengo vem de novo, mano. Tentou o cruzamento. Na trave. Voltou para o Pedro. Calma, Pedro. Lucas. De primeira. Pegou na barreira. Quer dizer, na zaga. Vidal. Na trave. Na trave. Pedro. Que isso? Mano do céu. Que pressão do Flamengo. E agora o Fortaleza tem uma boa chance na bola parada. Bateu no Gerson. Bateu no Gerson. Quase roubei, mano. Os caras querem diminuir. Thiago Galhado tem três em cima. Pegaram ele. Fizeram a falta. E olha só a chance que eles têm. Lá vem de novo o Bernardo. Na batida. Tomamos. Passou pelo Vidal, eu acho, tá? Passou pelo Vidal, mano. Deixa eu até ver aqui o replay. Mano. Não vou ser tão injusto com o Vidal. Eu estava na bola também, mas o meu jogador de vez por lá, ele correu. Não sei por quê. Olha lá. E a bola pega na cabeça do meu jogador. Ele não pula. Ele corre. E aí... Não consegue tirar essa cobrança de falta do jogador aí do Fortaleza. Tentei o passe. Que bolão para o Pedro, mano. Que bolão para o Pedro. Ah, Pedro, velho. Boa vitória do Flamengo. 4 a 2. Levamos a bola para casa novamente. E é isso, mano. Vitória importante. Vamos ver com essa vitória aqui onde a gente chega. Nona posição. Tá maluco. Não saímos dali, né? São Paulo continua sendo líder. Vasco em segundo. Lá no Z4, o Sport. Cruzeiro, Atlético-Anenense e Havaí. E olhando a artilharia aqui, a gente está na artilharia isolada do Brasileirão. Com 12 gols. O Marcos Leonardo é o segundo com 7. E agora um desafio aqui atípico. Um desafio diferente. Vamos enfrentar o Real Madrid, cara. Olha o time do Real Madrid com o Vini Júnior, Benzema, Rodrigo, Modric, Cross. Tem o Chouameni, Mendy, o Rudger, o Alaba, o Carvajal e o Courtois. O nosso time é muito bom também porque é a seleção do mundo. Daí detalhe, né? Olha esse ataque, mano. Tem Neymar. Tá de meio campo, mas eu falei ataque. Vai. Olha esse setor ofensivo. Neymar, De Bruyne, Dembélé, Messi e Lucas. A gente vai jogar do lado do Messi e do Neymar. Mano, é bizarro isso, tá? E aí tem o Kimmich, Marquinhos, Condé, Arnold, Davis e Oblak. Simplesmente um timaço. No banco ainda tem vários jogadores bons ali, ó. Tem o Van Dijk, tem Casemiro, tem o Rashford, Salah, Mbappé está no banco. Só para vocês terem uma ideia. Uma honra jogar do lado do Messi, né, mano? É uma partida diferente. Vamos lá. Jogar do lado do Messi e também do Neymar. Da hora demais. E o CR7 aparentemente não foi convocado. Não sei se está no banco, mas acho que não. Deixa eu ver se ele está aqui. Não? Pior que não, mano. Esquecer do homem. E está rolando. Camisa nova a gente está usando, mano. Olha o Real Madrid já vindo para cima. É Vini Júnior tentando. O que é isso, Vini? É, rapaziada. Início de partido. Real Madrid, que é nosso ex-time, vai dominando, né? A gente não conseguiu nem encostar na bola direito. Messi tentou. Vamos fazer a pressão no Carvalho. Não deu. Nossa, o Rodrigo driblou fácil. Boa. Bora. Tabelinha. Já aquela dominada bonita e vamos escapar aqui pelo canto. Vamos lá. Já toquei na ponta aqui. Cruzamento. Vai tentar o Ney. Bola chega na gente. Tenta escapar. Não deu. Messi toca no Lucas. Devolvi no Messi. Messi já toca rápido. Ih, rapaz. Pensei que tinha machucado, mas segue o jogo. Cruzamento. Olha a tentativa do Dembélé de voleio. Boa bola. Domina bonito e já toca. Davis. Tem muita marcação no Real Madrid. A gente vai tabelando com o Afonso Davis. Davis toca na frente. A gente chega atrás. Tentou. Ah lá. Aba já cortou. Escanteio para a seleção do mundo. Quem vai na bola? Acho que foi o Kimmich. Cruzamento. Vai sobrar para o Rudi. Aí corre muito, né? Ney. Deu tapa. Vai tocando. Volta no Messi. Vamos abrir espaço. Olha o chute. Cortou. Primeiro tempo acabou. É um jogo interessante. O Real Madrid começou bem. Depois a seleção do mundo melhorou. É um jogo de muita qualidade. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Já derrubou, pá. Já tinha tirado o cross ali. Ele chegou e deu um calça atrás. Tomou o cartão. Ele se jogou. Olha lá. Tinha feito a finta já. Olha a bola esticada. Olha a boa bola. Mané entrou agora. O Rudi tirou. Mané entrou ali. Fez uma tabela com o Neymar e o Rudi tirou. Escanteio para a seleção do mundo. Olha, todo livrinho, mano. Ele jogou aqui. Ai, chegou ali bem o Carvalho. Pensei que a gente conseguiu dominar a bola. Benzema vai carregando. Ele é brabo. Deu um tapa do lado. Valverde. Golaço, mano. O Real Madrid abre o placar. Valverde tabelou com o Benzema. O Benzema domina bem. Protege. Deu um tapa bonito na bola. E aí o chutaço, né? Um foguetaço do Valverde. E olha lá. Eu estou tentando chamar a atenção. Mas vou chamar a atenção do Messi? Não dá, né? Nem do Neymar, pô. De Bruyne, companhia. É só crack ali, velho. Messi. Vai, Messi. Você acredita? Mané toca no Ney. Ney. Tocou no Mané. Mané não foi... É, foi um negócio estranho aí, hein? Messi. Soltou atrás. A gente já domina, já toca no Marquinhos. Marquinhos abriu. Boa bola. A gente escapa. Alaba. A gente brinca com o Alaba. Ele deu um chute ali. Mané vai, 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 Ney. Perdeu para o Modric. Quem vai, quem vai? Ganhou. Dominando o Neymar. O time vai tentando achar algum espaço. O Rudger corta de novo. Está jogando muito o Rudger. Escanteio. Lá vem. Bola na área. Passa para todo mundo. Não tem ninguém lá. Vai direto para fora. Lewandowski. Lewandowski entrou. Tentou o Mané. Vai, vai, Messi. Dá um tapa na bola, velho. Modric. O Real Madrid vem de novo no finalzinho. Tabela bonita o chute. Vai sobrar para ele de novo? Messi. Tocou mal, Messi. Tocou mal. Cara, o Real Madrid está jogando muita bola, mano. Seleção do mundo não consegue fazer nada. Bola lá para dentro da área. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Parte para o campo de ataque. Vai para a jogada. De fundo. Talvez última chance. O juiz não deixa. 1 a 0 para o Real Madrid. Foi da hora a experiência. Mas eu queria sair com a vitória, né? E o Real Madrid aí ganhando a seleção mundial, mano. Bom, já voltamos ao Brasil. Já estamos com o Flamengo. Olha só. Vai abrir já na transferência. Abriu, na verdade, já. E o Flamengo vai ficar um tempinho sem jogar, cara. O que é ótimo. Vai dar uma boa descansada. O elenco está precisando. Nosso próximo jogo é contra o Cruzeiro. Pela 15ª rodada do Brasileirão. Inclusive, chegou o grande dia. O Cruzeiro está na zona de abaixamento. O Flamengo vem de uma boa vitória contra o Fortaleza. E vamos para o jogo. Vamos lá, Maracanã lotadinho. Está friozinho. Estamos trazendo uma luva. Vamos ver se o Flamengo continua com aquela pegada do jogo do Fortaleza. Já passei na frente. Já me manda. Já solta um chute cruzado. Gol. Para abrir o placar no início, mano. Primeiro ataque, mano. A Ayrton apareceu bem. A gente se manda. O Ayrton toca bem. E aí, mano, não chutamos colocado. Foi cruzado mesmo. Cruzado e caindo. 1 a 0. Olha o Cruzeiro chegando. Perigoso. Escanteio para os caras. Depois que a gente fez o gol, o Flamengo não conseguiu se achar no jogo. Vamos tentar pegar esse contra-ataque. Foi para o lado errado, né, mano? O Richard foi fechando. Aí, boa roubada. Nossa Senhora. Boa jogada com a Ayrton. Já vem o Reinaldo. A gente bota na frente. Reinaldo consegue o escanteio. Escanteio. Vem o Arrasca. Vamos tentar no primeiro pau. Cabeçada para trás. Quem chega? Ninguém, mano. Vamos. Ai, mano. Boa bola. Conseguimos chegar. Bateu para fora, mano. Essa não era para ter batido o cruzado. O goleiro saiu bem. Mas deixou aberto o canto dele ali, velho. Chegou roubando. Ganhou. Toca. Boa bola de novo. A gente vem explorar essa área aqui. Uh, passa perto. Boa bola. A gente vem. Briga. Ganha. Já toca no Pedro. Pedro. A gente já recebe na frente. Vai soltar o pé golaço. Gol. E ele marca mais um. Boa jogada. A gente veio buscar lá atrás. O Pedro tocou bem. Finalmente o lateral acertou um bom passo para mim. E aí, mano. Dessa vez foi uma paulada sem chance. Dominamos a bola. A gente se escapa. Tenta por cima. Ele faz um gol de cavadinha e faz um sim. Que isso? Tá pulando ali, mano. Tá pulando. Não para de pular. Que que foi isso, hein? Que que foi isso? A gente dominou. Botou na frente. Ganha na velocidade. Uma qualidade impressionante, mano. A cavadinha foi fatal. O goleiro veio saindo, saindo. Olha lá. Sol. Mano, o tapinha é lindo, tá? Tapinha de quem sabe. Tapinha ali. Perfeito. Lucas sai. Tocou atrás. Que bola. Que bola. Que bola. Me abraça, Gabi. Que isso, mano. O Flamengo faz 4x0 do nada. O Flamengo faz uma goleada. Gerson e Lucas foram carregando. E aí, ele teve a calma e a qualidade, né? Esperou o momento certo para achar o Gabigol. E o Gabigol faz. Falta para o Flamengo. A gente tem mais uma chance. É muito longe, gente. Mas. Vamos lá, né? É. Foi muito mal batido. Final de partida com 3 gols e uma assistência do cara. O Flamengo goleia o cruzeiro. E a gente tirou nota 10, mano. A gente fez uma partida incrível. E o Flamengo engata duas vitórias seguidas e chega na sétima posição. Quem diria? E o Vasco é o atual líder do Brasileirão. Quem diria também, mano. Que doideira, hein? Será que o Flamengo de fato está melhorando no Brasileirão? A gente vai descobrir no próximo vídeo. Esse vídeo foi bem da hora. A gente marcou muito gol. Chegamos também a 59 jogos disputados. E 59 gols marcados nessa carreira no Brasil. Depois que a gente veio da Europa para cá. Quer dizer, para o Brasil. É isso, rapaziada. Que episódio maluco, hein? Tamo junto e até o próximo vídeo.